Olá, boa tarde, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 2 de fevereiro de 2016 e eu tenho mais uma vez a alegria de estar aqui com o Jair Bolsonaro, bolsomito para os amigos. Jair, fala pra gente, você está voltando hoje, teve um recesso bastante agitado, você esteve viajando, com recepção calorosa pelo Brasil, a mídia fazendo aquele papel vergonhoso de esconder a sua popularidade e aceitação e querendo postar só, querendo denegrir a sua imagem. Mas nessas viagens, está sendo a lei de muito bem recebido, todos os eventos que nós fazemos, também o público é muito grande e a pauta que nós levamos a eles são muito bem aceitas. Agora você pode ver, acabamos de chegar aqui, fim do recesso, tivemos agora aqui a senhora Presidenta da República, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, eu li a sua mensagem, entregue a sua mensagem. Proposta Dilma, recriação da CPMF, majoração das alíquotas de imposto de renda e a taxação de grandes fortunas. Ninguém sabe de grandes fortunas, para mim pode ser um milhão, para você 10 milhões e para ela ali 500 mil reais. Ou seja, eles não deixam de lado a agenda de empobrecer a todos. E mais, falou que ela quer abrir comércio com o mundo todo, mas ela citou Europa, Norte da Ásia, Mercosul novamente África e não citou Estados Unidos, ou seja, aquela bronca com o país onde deveria ser o primeiro a buscar fazer um acordo para conosco. Já perderam aqui a passagem do acordo do Pacífico, né? Nós vamos sofrer muito no tocante da economia aqui ainda. Então a agenda não é apenas trabalhar pelo possível impeachment, ou uma possível cassação via TSE, ou até pensando em 2018. Até lá, nós poderemos estar muito mais pobres do que vocês podem imaginar. Então o trabalho continua, Robia. Obrigado a você por essa oportunidade e não podemos deixar de lutar, porque eles são incansáveis para tentar nos comunizar. É verdade, só que nós também somos incansáveis. Nós não vamos dar trégua ao inimigo. Então hoje é dia 2, já estou aqui, vou continuar agora aposentada, né? De pijama. É, de pijama. Com muito mais tempo e ainda mais vontade de lutar pelo nosso Brasil. E contamos com todos vocês, pessoal. É nas ruas, fazendo manifestação, é tudo que a gente pode fazer. E apoiando também aqueles parlamentares que apoiam a nossa agenda. Sabe, porque muita gente fala, ah, parlamentar é tudo igual. Não é não, gente. Nós temos bons parlamentares e nós contamos com eles. E por isso que eu estou aqui dentro do Congresso, trabalhando por todos nós. Tá? Obrigada, Jair. Um abraço aí. Obrigada. 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 Obrigada.